Música Medo de chorar Nunca mais quero o teu beijo Pois meu último desenho Você não pode ligar Se alguma Que sorriu Pedir que você lhe diga Se você Me quer ou não Diga que Você me adora Se você lamenta e chora A nossa separação Que as pessoas Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o ponte que Que eu Paguei Sua vida Que eu não mereço a comida Que você Pagou Pra mim Eu fiz esse arranjo desse jeito No final Cuando se acaba